Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Urgente! Lene Sensitiva foi apedrejada na rua. A mesma desabafou e relatou os momentos de tensão que viveu por conta de uma fake news. Isso mesmo, pessoal. Vou rodar o vídeo, começando mais um vídeo aqui no Místico Podcast. Assiste até o final. Canal da Lene na descrição e roda o vídeo. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como foi o feriado de vocês? Foi bom? Foi tudo em paz? Tudo certo? O meu até em certa parte foi em paz, depois não foi. Eu vou explicar o que aconteceu para vocês. A gente saiu, almoçou tudo, depois saiu novamente, eu e o Murilo. E o que aconteceu foi isso. Ai, meu Deus do céu. Nem lembrar mais fazer o quê? Já chorei muito, não dormi direito. Tava sentada, tudo normal. Aí uma fã me reconheceu e falou assim, Nossa, Lene Sensitiva, eu sou sua fã, gosto de você, você é maravilhosa, você é incrível. Aí outras pessoas, né? Quando ouviu o meu nome, pegou e falou assim, Olha lá, macumbeira. Macumbeira desgraçada. Vai te converter a Jesus, demônio. Eu falei, não, não estou acreditando. Isso não é comigo, não. Pelo amor de Deus. Não é comigo. Aí continuou os insultos e tudo. Falei, mas meu Deus do céu, o que é isso? Aí uma falou assim, É, eu vi numa página, no Instagram, e vi no Facebook, que você é uma macumbeira desgraçada, que sacrifica animal. Aí eu não aguentei. Eu tava calada, mas quando falou isso aí, aí não deu. Não deu de jeito nenhum. Peguei e falei, olha, você me respeite. Eu sou uma pessoa que respeita as pessoas. Eu sou uma pessoa que respeita e ama os animais. É tanto que eu tenho uma ONG que resgata e salva o animal. Eu nunca fiz isso, nunca fiz isso. Eu respeito todas as religiões, todas. Eu sempre falo, quando as pessoas perguntam, Lene, você tem religião? Eu falo, não, eu sou um com Deus. Eu sou um com o divino, eu sou um com o universo. Eu não frequento religião nenhuma e respeito todas. Entendeu? Quando me perguntam. Mas quando vem essa parte de falar que eu sacrifico animal, logo eu, eu não sacrifico animal, eu não faço ritual. Eu sei que tem gente que faz, eu não faço. Até porque vai contra a minha índole e contra o meu caráter. E contra o amor que eu tenho pelos animais. Porque como que vai condizer eu sacrificar animal, sendo que eu resgato animal? Não tem lógica isso. Então a pessoa falou, eu vi nessa página que você é macumbeira, que você é no seu... Me escachou. Eu falei, eu vou levantar daqui e vou sair. Eu não vou mais discutir. Peguei e levantei. Quando eu levantei, eu senti uma pedra. Bateu aqui na minha parte de trás da minha perna. Falei, não. Falei, Murilo, vamos continuar andando, não vamos reagir. Vamos fingir que não é com a gente. Pegou, veio a segunda, bateu nesse dedo aqui, ó. Tá inchado. Terceira. A oxa, minha amor. Tudo por causa de quê? De fake, de pessoa que não tem o que fazer. Então, o que eu queria pedir era respeite, respeite o que a pessoa é, respeite a religião dos outros, respeito e tudo. Isso não é justo. Não é justo. Já pensou se meu marido reage? E era mulher. Que ia ficar ruim e feio pra gente se ele reage. O que eu falei? Vamos embora. Deixa isso pra lá. Não vale a pena. Não vale a pena. Se fosse antes, quando eu não queria saber do meu dom e eu sei o porquê que eu não queria por causa desse tipo de coisa, eu teria reagido. Não vou mentir pra vocês. Eu teria reagido, eu tinha ido pra assim, me abrigar. Só que eu falei, não, eu não tenho o que brigar. Eu tenho é que me levantar e deixar essas pessoas como elas são. E dizer e mostrar pra mim que eu não sou como elas. Que eu sou diferente delas. Que eu não preciso reagir a uma briga. Porque pode desencadear muita coisa ruim. Entendeu? Então, assim, eu não reagi. Não reagi. Pela primeira vez na minha vida, eu entrei numa confusão, sem ter entrado, que é começar. E eu não reagi. Eu não briguei, eu não xinguei. Eu simplesmente, quando entrou a parte do animal, eu na hora, eu perdi o meu equilíbrio e falei. Eu não sou assim. Eu jamais, eu jamais não condiz comigo. Então, assim, eu queria pedir muito ao Instagram e o YouTube pra dar uma olhada nessas páginas que alimentam fakes e falsos em cima das pessoas. Porque, já pensou, eu fiquei pensando depois, quando eu entrei dentro do carro, se essa pedra pega na minha cabeça, principalmente do lado que eu tenho aneurisma, será que eu ia morrer ali naquele momento? Porque a coisa que eu tenho mais medo na minha vida é qualquer pancada na minha cabeça. Eu tenho pavor de pancada na minha cabeça, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Eu não tá aqui mais pra cuidar dos meus animais. da minha filha, do meu marido, dos meus bichinhos, que não é só da minha ONG que eu cuido. Eu cuido de outros animais, de outros lugares. E queria agradecer ao delegado Palumbo, que foi a primeira pessoa que me ligou, na maior gentileza do mundo, me tratou super bem. Super bem, super bem. É uma pessoa que frequenta igreja e tudo, mas é uma pessoa que nunca me discriminou. Nunca me discriminou. Agora, porque eu não frequento igreja, porque as minhas previsões não são feitas dentro de uma igreja, eu sou um demônio? Não. Eu sou filha do divino também. E se ele me escolheu pra ser assim, eu não posso mudar. Eu não posso mudar. Eu passei a minha vida inteira me escondendo do meu dom. Sabe por quê? Porque eu sei que as pessoas são cruéis, que fazem esse tipo de coisa. Entendeu? Na escola, eu me lembro uma vez, na escola classe 33, que eu estudei, eu previ a gravidez da minha professora. Eu cheguei na sala, ela estava em pé pra receber a gente, e se eu não me engano, parecia que o nenenzinho dela, eu tinha 14 anos, eu era 14 anos, o nenenzinho dela estava com 9 meses de vida. Aí eu entrei na sala, eu fiquei olhando pra barriga dela, eu falei assim, Ana Célia, você vai ficar grávida. Aí ela olhou assim, menina, para com isso, você é doida? Não vou ficar grávida não, meu filho tem 9 meses. Eu falei, vai ficar grávida. Aí foi passando o tempo, lá vem ela. Eu tô grávida. Sabe o que os alunos fizeram? Olharam pra mim, bruxa, sua bruxa, olha aí a bruxa. E a escola todinha começou a me chamar de bruxa. Eu falei, eu nunca mais vou falar nada pras pessoas, não vou, não vou. E assim eu fui crescendo, até chegar aqui em Sorocaba e conhecer a pessoa mais importante da minha vida, que é o Murilo. E ele falou, vai arrancar esse medo. Você nasceu pra ser assim, assim você vai ser. Você vai começar a dar início a sua jornada, do seu propósito da terra. Entendeu? Então assim, eu fiz um boletim e tudo, eletrônico e tudo, só que eu não boto muita fé. Aí estão falando, ah, Lene, vai na delegacia. Só que eu fico pensando, vou na delegacia, denuncio, aí essas pessoas vão presas, mas por trás dessa pessoa tem uma mãe, elas podem ser mãe também. E assim, e se for presa, como que vai ficar essas crianças? Eu penso nisso também. Então assim, eu vou ficar no meu campo, que eu acho que é o melhor a se fazer. Quando sair, me preservar mais, entendeu? É o que eu vou fazer. O que eu tenho medo de fazer, o boletim, a pessoa for presa, e se tiver criança, eu sei que um filho chora por sua mãe, então eu não quero, eu não quero isso pra mim, não quero. E eu queria agradecer as palavras de carinho que eu recebi de muita gente, muita gente, mas também, infelizmente, vem muita mensagem dizendo, ô pessoa ruim, hein? Essa daí é ruim de pedra. Eu até respondi, eu falei, mas por que que a pessoa é ruim de pedra? Devia ter acertado em você, mesmo pra te matar a sua demônio. Aqui, no meu Instagram. Agora vocês entendem por que que eu abro e fecho os comentários? É por causa disso. É por causa disso. Porque do jeito que tem os bons, tem os ruins. Tem os bons e tem os ruins na internet. Eu sei disso. Eu sei disso. Entendeu? Então assim, eu abro e fecho, eu abro e fecho. Porque tem gente assim. Foi mais de não sei quantos mil comentários me desejando sorte, coisa boa, mas eu garanto pra vocês, uns 30 só falando coisa terrível. Você devia morrer ou só a desgraçada? Só coisa pesada. Só coisa pesada. Você não acrescenta em nada nesse mundo maldito. Desse jeito. Desse jeito. Por incrível que pareça. Por isso que eu falo, gente, observa as atitudes das pessoas. Repara do que elas riem. Repara do que elas riem. Aí vocês vão saber do que elas são capazes de fazer. Entendeu? Se você observar as atitudes das pessoas, vocês não vão se enganar. Não alimente, peço pra vocês, não alimente página que só dissemina o ódio. Os fake da vida. Eu tenho 38 anos. Eu nunca maltratei um animal. Eu nunca maltratei um animal. Pelo contrário, eu amo os animais. Ontem a minha nalinha machucou a patinha dela. Ela veio pra mim como uma criança. Eu peguei a nala no colo, eu dei um grito de desespero. Porque os animais são sagrados pra mim. O meu marido, ele fala, não adianta você falar que ama o seu cachorro se você não consegue amar o cachorrinho da rua. Se você não consegue dar alimentação ao cachorrinho de rua. Quem ama de verdade, ama todos os animais, não só o seu animal. Sabia? O Murilo, quando ele vai tomar banho, se tem formiga no banheiro, ele vai tirando uma por uma. Juro pra vocês. Pra as formiguinhas não morrem afogadas. Isso é amor aos animais. Entendeu? Então, assim, eu jamais, eu deixo bem claro, essa página aí, ela vai, ela vai receber, essa pessoa que tá por trás dessa página, que eu já recebi aqui, qual é a página, eu tô com os vídeos, tudinho. E essa pessoa, eu vou colocar judicialmente. Vou colocar. porque essa pessoa tem que provar qual o animal que eu já sacrifiquei. Bom, amigos, deixe a opinião de vocês aí nos comentários, deixa muito like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, ativa o sininho das notificações e até a próxima. Tchau, tchau.